Música Voltamos com a imagem da presidenta Dilma Rousseff que neste momento está em Mauriti para visita às obras de concretagem do canal de aproximação que fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta também fará um sobrevoo a outras obras do lote 6. O município de Mauriti, onde a presidenta se encontra neste momento, ele cediu canteiros de obras do lote 6 de transposição do Rio para a construção de mais 44 km de canal e do lote 14, onde estão sendo construídos 13 km de túnel do mesmo projeto. Vai ser o maior túnel da América Latina. E em função das chuvas, no lote 6, cerca de 240 metros do canal foram danificados, mas eles vão ser recuperados depois do período de chuvas. Hoje, de tudo que já foi concretado aí no Rio, na região, 900 metros estão sendo recuperados sem custo adicional para os cofres públicos, conforme previsto no contrato. E a vistoria é realizada por engenheiros do ministério que residem nos trechos da obra. A visita da presidenta Dilma está aí cercada por funcionários da obra aí, na região de Mauriti, que fica no Ceará, 492 km de Fortaleza. Está sendo os funcionários tirando fotografia, os operários tirando fotografia com a presidenta. Já chegaram a 1.500 operários nesse trecho da obra que fica em Mauriti. Vemos aí a presidenta sendo recebida, cumprimentada e fotografada ao lado dos operários. Esses operários também vão ser capacitados para outras obras. Nesse canteiro de obras, há futuros trabalhos também para a ferrovia transnordestina, com vários lotes a serem feitos. E muitos desses operários vão passar por treinamento e capacitação para trabalharem com máquinas pesadas. A conclusão do lote 6 das obras de transposição vai ser concluída após produzir um número grandioso, que é o da extensão do canal de aproximação por cerca de 40 km. A presidenta está aí no local para acompanhar a concretagem do canal de aproximação, que é uma parte da laje sobre as águas do rio. Nesse trecho, o rio São Francisco tem uma largura de 10 metros e 5 metros de profundidade. O projeto de integração do rio São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas no semiárido. É uma obra do PAC com cerca de 700 km de extensão, com canais, barragens, aquedutos, túneis e estações de bombeamento que vão beneficiar 390 municípios dos estados de Pernambuco, onde a presidenta esteve hoje pela manhã, Paraíba, Ceará, onde a presidenta está e Rio Grande do Norte. Ainda em 2012, as estruturas serão testadas num projeto piloto de 16 km em floresta, que fica em Pernambuco. Foram obras visitadas hoje pela presidenta Dilma. Ela é cumprimentada por funcionários, operários da obra desse trecho de Mauriti. O projeto São Francisco emprega hoje cerca de 3.900 trabalhadores, podendo chegar a 6.500 com a renegociação dos contratos com os consórcios construtores. Dos 16 lotes, 10 estão em atividades. A presidenta está sendo recebida com muita alegria pelos funcionários da obra nessa região. A melhoria do acesso à água é fundamental para o município de Mauriti, que fica na região de Cabrobó. É um município que vive, ele é muito rico por sua agricultura. Ele é o quinto maior produtor de milho, de grãos, do estado do Ceará. Ele produz também banana, manga para exportação, além de vários produtos para abastecimento da população, como maracujá, coco, mamão, limão, laranja, macaxeira, mandioca e tomate. Vemos aí a presidenta Dilma, acompanhada do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sendo recebida por funcionários da obra, no trecho de Mauriti, da obra de integração do Rio São Francisco. A obra do Rio São Francisco, o projeto, também conta com programas ambientais. São 38 programas básicos e dezenas de condicionantes ditadas pelo IBAMA. A renovação da licença foi expedida agora em dezembro de 2011, no dia 28 de dezembro de 2011. E nessa lista se destacam as vilas produtivas, o abastecimento de água para populações difusas, ações de preservação da fauna e flora, apoio a comunidades indígenas e glombolas, controle da qualidade e trabalhos de arqueologia. A presidenta Dilma, essa visita da presidenta Dilma à região, demonstra, segundo a própria presidenta disse, numa entrevista mais cedo à imprensa, a importância que esse projeto de integração do São Francisco tem para o governo e para as populações. Mas, segundo ela, a água precisa aparecer e ela quer logo, quer agilidade nessas obras. Por isso também essa visita. Nós voltamos a qualquer momento. Com mais informações, continue na NBR, TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!